Balero Style, é o Spleylerim. É, é o famoso... Spleylerim tá aí? O Spleylerim tá aí? Esse cara é safado, Balero. É, ele é um safado mesmo. Ele é safado pra caralho. Tá, pô, tem alguém mocetando aí. Tá, pô! Tá, caralho! Quem é que tá nesse teclado, caralho? Tá mocetando o teclado aí, viu? Acho que ela vai ficar essa. É eu, deixa eu arrumar aqui. Caralho! Red, o Switch? Não, não conheço. Tomou! 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 Presente! Meio e um, meio e um. Tá live, Balero! Tem um, tem um! Tá, tá, tá. Tava me virando nao, gente. Deixa eu ligar, deixa eu... Aiu! Aiu! É isso, porra! É isso, porra! Peguei um B, toma! Escuro um aqui, um aqui. Tick 9, 2, 2, 2. Tomeu! Tomeu, ó! Dois, os dois é pra dar B! Um no pau e um sol! Opa! Os dois! Os dois pau, mais um pau! Palmeado! 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 Meu Deus! Toma, ganha, perda! Toma, ganha, perda! Não, varado, menos 30! Menos 40! Perdemos! Tomou um tiro no corpo! Eu sou mais do Xexé! Vamos ganhar até si a mira, né? Acho que é pau nessa porra! De 19 no cara! Bora, 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 bora! Vamos rolar aqui, rampa! Vambora! De 19 no cara! Vamos acertar De 19 no cara! De 19 no meio! De 19 no meio aqui comigo! Cavernante! Um mais aqui! Tomei! 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 Carreio! Tomei! 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 Mais um bom, mais um bom, mais um bom Sim, mais um bom Não vi, não vi Deve ser costas, viu, cara? Botei smokezinha Botei smokezinha Botei aqui Botei aqui Beleza, porra, vamos pro caralho Como eu tô bandida Tem aqui Tem aqui Tem aqui Põe 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 Nada escuro Não vi nada B Até clear Peguei o meio Peguei outro meio É isso Vamo Poxa Eu fizemos uma aposta aqui na live Pelo menos confia muito no tchukennu Porque ninguém votou na derrota Ninguém? É um zonaco Ah Russia Chav já pegou a nada Desem现 da dor Daí E eu to querendo, porra Pode jogar como tu quiser Tem eu aqui Caralho Não jogou escuro, tá Aham, vai subir no B, subir no B, subir no B. Tá. Subiu no B aqui. É isso. Tá ganhando o pé, eu acho! Dinheiro, 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 dinheiro! Ah, tá. Não tem arma. Ei, abriu o meio, hein? Ai, fudeus. Agora ruxaram o meio. Me ajuda! Nós aqui, Chever. Tem mais? Tem meio. Bradeiro, eu tô uma máquina de matar, porra! Peguei meio, mais um meio, mais um meio. Na frente dele é morto. Subiu, subiu, subiu! Tá, tá, tá. Tá morto! Esqueça tudo. Deve tá dentro da A, deve tá dentro da A esse cara. Tá não. Não tá, não tá, tá dentro da A. Será que ele entrou no B? Tem que entrar no B, mas é muito difícil. Entrou, entrou, entrou. Desceu rampa, desceu rampa da B. Correu rampa da B. Correu, correu. Pegando A. Presente, presente, presente. Opa! Tá avançado aí, não? Não. Tem dois aqui, tem dois aqui. Peguei dois avançados, FKS. Vazio, mano. Peguei um, morreu. Recorrei. Tá lá, cois. Tá abriu. Boa, Charles. Boa, Charles. Nice, 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 nice. Roda. Eu tô falando qualquer coisa e tá tudo certo, porra. Tô me entrando lá. Ué. Fiz o tartarão e corre. Ué. Vai ter na rosca, hein. Opa! Que isso? Na caixa. Na caixa, maroto. Que isso? Quadrado último, Leandro. Quadrado último. Voltei, voltei. Vaza lá. Ah, o que, o que? Nem fudendo, porra. O negócio é trocar tiro, porra. Só ganha de descer o nó, porra. Aqui, defender torre, porra. Só fecha. Hum, bifada, hein. Conteúdo. Ai, conteúdo. Não, tá, não, tá. Não, tá, não, tá. Dá cara, não, dá cara. Não, não, não. Presente. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Calma aí, é nosso. Nós vamos com a outra. O cara escuro aqui. Tô cravado na esquerda aí. Quadrado. E aí? Tem o meio. Ah, quadrado, quadrado. Quadrado. Quadrado na esquerdinha ali, tá. Tem uma pra janela, tá? Tem uma pra janela. O jogo é B, velho. Dominar é escuro, na verdade. É, tipo, quadrado. Tem mole aqui. Quadrado morto, porra. Quadrado morto, porra. Quadrado morto, porra. A esquerda? Pode ser. Pode, aqui, ó. Mas aqui. Espirentinha, no final que eu fiz a mole, ele botou a cara. Corroquilho. Errei o curso, porra. Morto do leiro, eu fui, velho. Tem mais um aqui, mais um aqui. Tem mais um aqui. Deve ter mais um. Que isso, porra. Obrigado. Hi-up, já close. Não passou, não passou a mole. Morreu. Dois x1. Meu robô tá puto, velho, vai ter que chamar no c**o aí, velho. Valeu. Nossa, velho. Perdi 200 já. Valeu, valeu, valeu. Ô, os cara tá sem dinheiro, ganha esse aqui é dois rounds, bora. Bora, bora, bora. Tem que estar aqui e meio. Ah, tá, tá legal. Fiquei, então vou jogar. Vou cravar. Vou dominar esse meio pra nós. Vou pegar a meia pra ganhar a meia e tem um quadrado. Peguei escuro. Cara, pode jogar pra A, tá? Vou cravar. Tá. Só um FPS. Aí, comeu, comeu aqui. Vou entrar a meia aqui. Tapou bombita, habilidade não é que você espada direitinho aqui no escuro. Foi pro sol, foi pro sol. Cara. Peguei o da B, tem mais um B. É, mais um. Tá entrando o A, tá entrando o A. Quadrado, mano, cuidado aí. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Pode entrar aqui. Vai entrar aqui. Pode entrar aqui. Vai entrar aqui. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Espontou, espontou já. Oh. Boa. É forçado, é forçado. Porra, bora. Essa aqui né galera, tava pegando, né? É forçado deles aqui, véi. É forçado. Peguei uma. Peguei outra. Boa banho. Uh. Mais um, mais um. Dois e meio, dois e meio. Dois e meio requado. Não pegou minha coach. Meio e quadrado. Dois e meio. Dois e meio. Mais um meio. Tinha mais um meio. Vai B, vai B, galera. O cara pode estar O ou B agora, velho? Cala, essa fiada é linda. É só ele que hits aí, cara. Boa, boa, boa. Aqui é bom, acabei de meter aqui. Vai lá, sai. Vai lá, sai. Já fui. Vem pra mão, hein? Eu não tive o double RP. Não tá confiando em nós, não? Vai ficar esse. Tchave tá com cravada. Vamos TCT. Opa, tô saindo. Eu parei a mira. Pode ter costas, tá? Pode ter costas já, mano. Se vai costas, eu morri. Que isso, porra. Ai, os caras não querem ganhar. Que isso, porra. Mas tá aí também, se pá, hein? On my way to plant. Tt, voltou. Tranquilo, tranquilo, manito. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tá encaixado, hein? Tô nada, tô nada. Isso aqui tá difícil pra caramba, viu? Ó, é um mapa que... Tch, bent, cran. Tch, petals,� entender. Tch, ót. Mas, cueca. Tch, não牛, mão pra casa. Tch, tampouna. 馬 y�.